Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabio da NET.com com uma dica bem rapidinha aqui, eu sei que tem vários vídeos na internet, mas enrola demais pra gente poder consertar. Tô aqui com uma lâmpada de LED queimada, tá? Tô aqui num soquetezinho improvisado, beleza? E é só descobrir qual LED que tá queimado, tá ok? Que o LED a gente sabe que não passa de um diodo, né? O diodo de luz, então ele tem um anodo catodo. Então vamos ver, eu já descobri, até quebrei ele aqui já, descobrindo qual que é, mas vou mostrar pra vocês direto ao ponto. Bom, nesse caso aqui não tinha nenhuma com nenhum ponto aqui preto, tá? Geralmente o pessoal fala, ah, vai, procura que tá com ponto preto aí e vai testando. Aqui eu tô usando uma pinça, você pode usar um clipe, não dá choque, eu tô usando o luva aqui pra precaução, mas é uma precaução que não dá choque aqui, tá? Tem que ligar aqui, né? Ó, vamos testar de novo aqui, um por um, beleza? E descobri aqui, ó, nessa aqui, ó, quebrada. Foi nesse aqui, ó, tá quebrado, ó. Juntei no outro catodo, pronto. Deu bom. O que eu vou fazer? Vou desligar ela aqui, pegar o ferro de solda, vou raspar ela, vamos ver. Ó, vou tirar com o ferro de solda, tá? Já que tem ferramenta, vamos usar ferramenta. Mas quem não tiver, dá pra tirar aí, né? Dá pra tirar raspando ela aí, é muito fácil arrancar esse negócio aqui. E eu já joguei fora muita lâmpada de LED, hein? Joguei fora, não procurava na internet, né? Internet é um prato cheio de informações. Então vou tirar aqui no ferro quente. O negócio aqui é meio brabo de raspar, hein? Tá em 400 graus ali a estação. Vamos tentar algo mais rústico aqui que o pessoal faz lá. Aqui, ó, dá pra ver. É separado. Porque a câmera não vai pegar legal. Mas a gente sabe que é separado, né? Anodo e catodo. Positivo e negativo. Eu vou chavear esse aqui com estanho. Vou pegar o estanho aqui atrás. Chavear não, eu vou jumpar, né? Falei errado. Eu vou jumpar aqui. Vamos ver se vai ser. Esse estanho aqui não é muito bom, não. Calma aí, vamos acabar a experiência. Experiência não, vamos acabar aqui a manutenção. Aí, jumpiou. Beleza. Agora, se não pegar fogo, tá bom. Tá desligada aqui a chavinha. Aí, funcionou. Jumpiado. Olha lá, ó. Jumpei bem ali, ó. Agora, é só alegria. Se você quiser usar com a, com a, com a, com essa borda que vem aqui, você pode voltar a usar de novo, ó. Tá nova a lâmpada. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Deus os abençoe poderosamente. Aqui foi o Fábio, da net.com, assistência técnica em celulares e informática. Até o próximo vídeo e fui. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.